Fala galera, tranquilo que é o galera com mais um vídeo, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês Star Healer, finalmente consegui baixar no meu Bluestacks, meu emulador aí E vamos jogar o jogo né cara, eu nunca joguei na minha vida, opa O que é isso que eu tô virando na minha tela? Onde eu sou isso aqui? Vou clicar logo, porque isso aqui é muito tentador, sabe? Cor de satanás Vamos fugir, foge, foge desse mundo aí As waifus 2D, vamos login, vamos fazer o login, vou pular tudo Galera, assim, eu não sei se você for novo no canal, eu pulo tudo Eu só quero gameplay, e depois se a gameplay for boa, a gente busca né, compreender melhor a história Estamos aqui ó, hey, oh, that guy, you, you, yes, you, ah, então não tem PTBR I'm your little spirit IV Foda-se, vamos lá Aparentemente esse é um jogo de movimentação, de game de click Eu vou botar meu nome aqui, eu acho que eu vou gostar do jogo Eu tenho um acredito firmemente Pô, eu sou uma mulher Não posso escolher o meu six Aqui ó, eu acho que agora vai dar pra escolher ó Ah não, aqui é o andar E olha lá, eu ando com a coluna toda torta Safe, então beleza É isso que vocês querem de mim Ó, interact Vamos interact Vamos interact aqui ó Uau, this is planet in the free frost Cara, por que não é plano? Todo mundo sabe que a terra é plano É, vamos lá, um do um Vamos lá, clicar aqui E vou dar gol né Aparentemente, tem um spinner Storm spinner É todo, como é que eu posso dizer Sem ofender a nova geração É um joguinho muito nova geração né Vocês perceberam É todo lengolengo, colorido Viadagem a pôr Vamos lá, vamos ver aqui o que eu posso fazer ó Aqui ó, aparentemente que eu me curo Um, eu uso minha magia E espaço eu ataco né Cadê? Caralho, é isso? Pô, 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 pô Cadê? Pô, 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 pô Vou apertar um Um, brau E aí, o que aconteceu? Eu não sei Pô galera E o que é isso aqui que tá Com a minha vida Minha vida tá cheia O 1 tá no cooldown ainda Eu tô aqui atirando Atirando E aí, isso acabou Gameplay muito simples Eu tô jogando com Essa mulherzinha aqui Meio broxante Muito, achei Por enquanto galera Assim, com todo respeito Pelo gráfico e tudo Eu não achei tão legal Mas eu sei Tem muito potencial Esse tipo de gráfico Parece ser merda Mas tem muito potencial Tem muito potencial É só Talvez ter a opção aí De aumentar o gráfico Ou porque tô no emulador Tá uma merda Aí vai melhorar E tem uma gameplay Não é um jogo De você deixar rolando aí Existe a gameplay Olha lá Battery collected String chain of time E aí, o que que você falou? Ah, o max level to tier up Agora que eu tô E aí? Start up Aí eu aumento estrela Beleza Ah, aquele padrão, né? É, é Em vez da Do nível, né? Da experiência, sei lá Você tem uma bateria Quando bater 550 Aí eu pego e aumento, né? Estrela Deve ser isso Aqui tem promote também Outra parada aí Que eu cliquei Sem saber o que é E, e Como, né? É isso Vou ignorar tudo Vamos assim Tem skin? Tem skin, ó Tem skin aqui Bonita Ó Bonita Eita Olha como ficou bonito O 2D dela aqui, ó Tá vendo? Muito legalzinho, hein? Muito legalzinho Já a arte A artezinha estática Eu não sou fã Tá ligado? Se move o boneco embaixo Devia mover em cima Tô nem aí Tá ligado? Negócio muito simples Meu pensamento é esse Não muda E vamos lá Ó Tem Tá vendo? Tem a artezinha Pô Essa arte 2D De foto Achei fraco Agora O game em si É bonito, galera, né? Vamos jogar aqui Vamos jogar Vamos jogar Vamos na fase 1, 2 Vamos lá É... Surpreendeu Surpreendeu Eu pensei que era Um jogo Meio a boca E não é Ó Esse aqui tem que melhorar Assim Pô É... Um peito triangular Pra mim é absurdo Mas vamos lá Beleza No início do jogo Eu não vi esse peito triangular não Eu vi outra coisa Então aí, ó Achei... Meio... Eu me perdi um pouco no game Eu não sei onde eu tô mirando Tá ligado? Eu não consigo perceber Se eu tô mirando Talvez a ideia seja Eu jogar com... Com... Eu aparentemente invoquei, né? Aquele bichinho ali Esse cocôzinho aqui Foi eu que invoquei E tamo aí, ó Porrada neles, né? Porrada neles É... O cocôzinho tá ali, ó Eu invoquei ele E vamos lá, mano Aqui, ó A gente tem uma... A gente quando... Pô, bô, 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 bô Aí carrega, né? Bô, 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 bô Aí, ó Cadê? Não carrega sozinha Eu tenho que gastar tudo Então é bem simples a gameplay Segura espaço e anda Muito simples, né? Não tem segredo Tá aí Agora a gente liberou a Nana First Clips Rewards New Hero Available Back É? Liberamos a Nana Aí tem o Benjamin 5 ali também Como vocês puderam ver Tem que ir for a pessoa Ah, da porra Vamos lá, ó Agora eu vou poder jogar com a Nana Eu acho, né? Vamos, vamos Ó lá Ah, Hira Ah, então é que nem o Guardian Tales Aí pra quem jogou, né? Você tem o principal que você controla E o resto Pô, eu queria no caso controlar a Nana Aparentemente ela é melee, né? Deve ser mais legal jogar com ela Aqui é o weapon Posso? Vou equipar então Esse picolé Né? Por que não, tá ligado? Não é simples Equipei o picolé nela Pet eu não tenho Então a minha skill não era o Pet O Pet o cara seleciona Então você, ó Você percebe que a Nana Já é muito melhor Porque Olha só Eu tenho mais dano Aqui Não é mais CP Aqui do que ali, ó Estranho, né? Será que é porque a arma que eu peguei É bem melhor que a outra? Será, mano? Que essa arma É bem melhor que... É É Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Eu não sei o que eu vou fazer Mangá Posso me engenhar Foda-se Assim, pô Com todo respeito Se eu estiver ligando Vamos lá, vamos embora Vamos lá Então agora eu tenho a Nana, né? A Nana E a minha boneca Contra a... Pô, a Nana avança Ela ataca quando eu ataco Pô, mas aí Me desculpe Me desculpe Que merda é essa, véi? Pô Porque aí então Todo melee é uma merda Porra, peraí Não, aí não Eita que tapão Mano, peraí Peraí, peraí Eu não entendi Eu vou fingir que eu sou burro Eu vou fingir que eu sou burro E não entendi Ela é melee Aí meio que Ela fica me seguindo Pô, não gostei, cara Não gostei Aí, tá ligado? Aí eu achei buice Pô, do jogo O líder tem que ser então melee E o Ranger tem que virar o... Ah, entendi Então, galera Eu já peguei o meta Do profissional aqui do jogo Se você quiser ser o melhor do mundo Você tem que entender que o seu principal Que você controla Tem que ser o quê? Ranger? Não, melee E o que você não controla, Ranger Porque aparentemente Ele fica te seguindo, véi Então, né? É isso aí que eu acho Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer Mas se você entendeu Você é um gênio Tá ligado? Se você não entendeu Falta ainda conhecimento, né? Do que tem que ser feito, cara Tá aqui, ó A gente tem algumas missões Tá, ó Go on Eu vou jogar até liberar o gacha do jogo, né? Deve ter um gacha Se não tiver um gacha Porra Aí não é gacha game, né? Vamos lá Eu tô aqui jogando, né? No modo comum Eu queria mudar Eu queria fazer a mudança aqui Infelizmente ainda não posso Os tutoriais, né? Estamos no tutorial Pô, eu tô achando bem legal o jogo, cara Surpreendente aí É... É surpreendente Não tem pra onde Eu só queria que o boneco não ficasse me seguindo que nem otário, tá ligado? Que nem um otário Eu não acho interessante Essa ideia dele ficar me seguindo igual um otário E outra coisa No Guardianteus Eu dou um exemplo do Guardianteus Que esse jogo tá me lembrando muito Eu tinha o quê? Um sistema Que se eu não gastasse toda a munição da minha arma Ela recarregava Esse não é o caso aqui, tá ligado? O caso aqui não é esse É... Se eu não gasto tudo Ela não volta Então eu sou punido por jogar bem, tá ligado? Tecnicamente Eu sou punido por... Por selecionar meus tiros Que é uma merda Assim, já começo atacando mesmo Essa mecânica merda que o jogo criou aí Porque é assim, é de fato E por outro lado você vê o boneco roubadíssimo aí Que é o... É extremamente roubado Esse boneco aí, né? O Mili Que joga o picolé Por quê? Não tem munição Aparentemente é... Boa, 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 boa E esse... Bonita, né? Pô, assim A minha crítica vem sempre a... Eu acho muito bonito eles andando aí Eles no joguinho Mas eu achei meio estranho Ó, liberamos o gacho Meio estranho aquela parada ali Vocês viram? Tipo, essa arte estática deles é... Essa é legal Essa aqui tá se mexendo Até pitotral Pô, achei, né? Dez times Vamos lá, então O jogo deu dez tiros grátis O banner aí Eu vou dar... Ó, um briô Eu vou um por um, tá ligado? Tomei no chicote Ó, ó É, velho Ó Mamei Ó, ó Teleporte, ticket, etc Não sei Rari itens Rari... É... Ó É, velho Aí, ó Ramiu star, yellow star Sirene É? Sirene aí, ó Ganhei a sirene Não sei se ganhei ela mesmo E agora a gente vai ver quem é o pica Ganhamos a Mushroomade, velho Mushroomade, velho E aí? Como que eu saio da tela? Deve ser nesse x Pronto Eu fiz a minha invocação A gente tem aqui ainda outras invocações, né? Tá vendo? Temos outra invocação aqui É... O que é isso? Sem, sem, sem Não sei o que é, né? Se eu soubesse Eu saberia Não sei o que é A gente tem aqui os tickets, né? Coisa de ticket Beleza Eu vou pegar... Eu vi que tem várias coisas pra gente pegar, né? Porra Aqui, ó A gente vem aqui E vai pegar, ó Ó, tá vendo? A gente vai pegar as recompensas Galera, galera Porra Vou pegar tudo Tem um botão Clean all Tem, né? Peguei tudo Tem special wave Posso pegar? Vou pegar Vou pegar Peguei Receive Tá ligado? Receive Ok Posso pegar tudo? Special wave Clean all Não É interessante, né? Uma vez eu posso pegar tudo Aqui eu não posso, tá ligado? Meu, burrice Mas tudo bem É... Vamos pegar as recompensas E a gente vai dar os tiros E vai testar os bonecos que vierem Tá ligado? Eu vou me manter no jogo? Galera Aparentemente esse é um acesso antecipado Ninguém sabe se você vai se manter, tá ligado? No... No... Se a conta vai se manter no jogo Ou se vai ser resetada Eu... Pelo menos eu não sei, né? Se você souber me avise Então Por causa disso Eu prefiro É... Não fazer re-roll Não focar muito Vou jogar E... E vamos ver, né? O 7-day Pô, pelo jeito, cara Eu tô sentindo que a conta vai se manter, né? Tão dando tudo aqui, né? Não sei Eu posso estar enganado Deixa eu ver em configuração Se a gente pode aumentar, ó Tem language Tem o som Galera Lembrando Está sem som Por quê? Porque eu tive preguiça De deixar com som Lembrando a todos vocês Tá em high quality, né? Ou se tiver high quality agora Foi estranho, né? Pensei que... Vamos lá Sound effect e tal Language Inglês, né? A gente tem três opções Tá? E... Bind account é pra deixar linkada Switch account é trocada de conta É... Ok Eu... Eu... Entendi Control review, né? Aqui seria as habilidades Manual, auto, tá ligado? O Apple Rock Eu não sei Eu não vou mexer em nada por enquanto Save change Não, eu não vou save a change Porque eu não sei o que eu fiz, né? Né? É um bom ponto E agora a gente vem Engaixa points de novo Eu tenho 2425 Que a gente tem aqui É o sugar pool Character cube, pet cube, weapon Character, pet, weapon Eu não sei o que é Galera Eu me perdoe Eu não faço a minimidade do que seja Eu vou E aí? Tá ligado? O que fazer? Nesse caso aqui Eu acho que eu vou no Sugar pool Dez vezes Não sei o que é Eu vou dar ali, tá ligado? Vamos lá, ó E aí? Eu acho que eu tomei no chicote Tá ligado? Vamos ver, ó Tá vindo aí Consegui essas coisas aqui, ó Ó, brilho ou essas Cada um com brilho diferente, né, mano? E vamos, vamos, né? No geral, eu acredito que A gente tomou no chicote E é isso, né? Tem aqui alguma coisa aqui Jelly pool Eu vou dar essa de 5 vezes aqui, ó Peraí, peraí, peraí 5 vezes 920 Ah, então eu economizo Dando de 10 em 10 Mas eu vou dar mais uma aqui de 5 Só pra gente fazer pelo vídeo Aqui, ó A gente teve azar, né? Aparentemente Mamamos É, mamamos Não sei, né? Não conheço o que é bom e o que é ruim Vamos ver aqui o que a gente liberou Em... Ó, tem mais coisa aqui, ó Aparentemente Como é que eu pego? A Interact É porque eu sou meio burro mesmo Aí, ó Thank you, here is your reward Thank you, very good rewards Obrigado, arigatou Special wave, né? Mais um rewards Agora que a gente pegou tudo Eu gastei tudo também Eu vou em... Em aqui E o que é que a gente liberou? Nada, né? Nada liberado Nada Nada Aqui, ó Tem algumas coisas Que... Opa Errou ali, né? Tudo bem Meio confuso Achei Line up Deve ser meu time Beleza É aqui que a gente vai mudar as coisas É... Esse foi o SR, né? O especial O pica, né? Claramente você vê, né? Que o que... Na verdade Eu não peguei muito bem a ideia Essa é a melhor? Aparentemente, né? Esse é o... Porra, por que esse é melhor Que que esse? Entendi Porra, não entendi, velho Tô confuso mesmo Aqui, AB deve ser... E, A A, AB Eu tô confuso Para um caralho Não sei de nada, velho Capacidade 10, 15 Ataque speed 1, 0.6 Porra, essa aqui é a melhor que tem Aparentemente Não é? Essa aqui A melhor que tem Eu vou ficar com ela Peguei Esse... Porra, peguei Peguei Aqui eu vou manter essa Vou botar essa aqui Essa aqui é a pica, não? Não sei, mano O pior é que tem a skin dela aqui, ó Ei, que skin bonita Ok Tá aqui Eu vou manter E aqui Por último Eu vou usar É, você Pronto Foda-se E eu vou usar nela Interessante, né? Vou usar essa porra aqui, tá ligado? Pronto Equipado tudo Pet Tenho ainda outros pets Caralho, olha esse pet Ei! Brinquete Vou botar jelly bobo nela Esse meu pet aqui, meu irmão Pô, esse pet é pica também Vou manter E eu vou equipar esse pet aqui nela Pronto Então Tá feito O time É esse Vamos jogar Vamos ver Como é Eu tirei a principal, né, mano? Eu tirei a principal aí Pra gente testar coisas novas Vamos lá, então Eu vou aqui no Vamos lá É bem confuso Cara, assim Aparentemente Pra mim Um pouco confuso As coisas Não tão bem explicado Mas todo jogo é assim No início Vamos embora Vamos jogar um pouco Vamos ver as habilidades novas Vamos ver o que a gente pode fazer Aqui, ó Ó, ó Pou Pou E o dois Faz o que? Ei! E um E o três Beleza Eu fiz uma área de Chumuruns, né? Se a gente pode chamar assim Acabou? Porra É diferenciado, mano Assim É esse aí o jogo, mano É uma coisa diferente É bem fofinho Bem Bem A temática do jogo é bem mais Ó, Tepto Assis Assiste Assiste Gameplay Significa isso Seria Tipo Ah Chamar um amigo Toze assistente player Yes Então agora a gente tem Três Mais um amigo Por enquanto Extremamente fácil Então de jogar, né? Já que Ó quanta gente tá em campo Não seria mais pão de ouro Eu, assim Com todo respeito Eu digo que Eu não faço a mínima ideia Onde eu tô E quem sou eu, tá ligado? Ganhamos Mas eu não É? Então esse aí é o jogo Por enquanto, mano Ah O jogo tá limitado Nessa questão aí De ser assim É Tá aí Trouxe pra vocês Muita gente pediu Eu gostei do jogo Tem potencial Vamos ver se fica mais organizado O jogo, né? Daqui a algum No lançamento oficial Se esse for o lançamento oficial Eu achei um pouco bugado Aí tem aqui os pacotes Cara, se tem pacote pra comprar É o oficial, tá? Eu tô clicando Pronto Tá ficando puto já Tá aí, ó É Coisa pra pagar Então é o oficial O oficial de fato é esse Tá aí Quem gostou do jogo, né? Deixa o like aí Se você joga Viu fazendo alguma merda Me ajude A não fazer merda Essa foi a gameplay aí do jogo Eu achei muito bem feito Tem muito potencial O problema é Eu achei extremamente confuso Talvez Por ser tudo tão novo Tá no emulador Eu achei mais confuso Talvez no celular Por algum motivo Seja mais organizado Mas é isso Quem com Deus é Comenta aí embaixo Me ajuda E eu Voltei com o Epic 7 É Falei bem no fim do vídeo Voltei com o Epic 7 Vai ter vídeo de Epic 7 Também